E para quem depende das escadas rolantes da estação de trem do metrô do Meier, na Zona Norte, a situação está complicada. A Francine Augusto mostra para a gente. Esta é a única forma de usar a escada rolante da estação de trem do Meier, na Zona Norte do Rio. São milhares de pessoas que precisam dar um jeitinho de acessar a plataforma. Segundo o dicionário, manutenção é a ação de manter, sustentar, consertar ou conservar alguma coisa ou algo. Ou seja, essa palavra não serve para definir o fechamento dessa escada rolante. O Cristóvão foi um dos que não conseguiu subir. O movimento para chegar na estação é uma volta tremenda, por isso que quis cortar a caminhada. Pensei que houvesse funcionamento. Para piorar a situação, todas as quatro escadas rolantes estão paradas. O jeito é usar as convencionais. Este acesso da estação do Meier é o mais movimentado. Além de ficar bem próximo do Hospital Municipal Salgado Filho, é o único que possui rampas. Ou seja, restando apenas esta opção para cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. A Supervia informou que desliga a escada rolante para que a chuva não danifique o equipamento. Nesta quinta-feira, apesar do tempo nublado, não estava chovendo. E mesmo assim, a Áurea não conseguiu subir pela escada. Realmente, eu chego aqui e não sei por onde eu vou atravessar. Eu tenho que ir lá na Arquias Cordeiro e agora eu preciso de ajuda a saber por onde eu vou. A Supervia diz ainda que técnicos monitoram diariamente as condições para religar o equipamento. Enquanto isso, continua a saga dos passageiros que raramente veem a escada rolante ligada.